Olá automobilistas amadoras, olá automobilistas amadoros, eu sou o Otávio Gaes, este é o Super 8 e hoje... Vamos ver qual é a dessa adaptação de uma famosa franquia de games de corrida do Prestixo. Projeto dirigido por Neil Blomkamp, que despontou pro mundo de forma avassaladora em Distrito 9, mas que desde então não conseguiu impressionar tanto, pelo menos não de forma tão positiva quanto em seu primeiro longa. Agora, negativamente, eu posso dizer que eu fiquei impressionado sim com seu último filme, Na Mente do Demônio. Bom, mas vamos o que interessa, será que dessa vez ele conseguiu se levantar do escorregão? Chega mais que eu te conto o que eu achei, simbora. Esse é um filme sobre uma agência de viagens de grande porte? Os últimos serão os desclassificados? Tudo o que o piloto menos quer é que seus concorrentes passem bem? Tudo isso e muito mais... Em parceria com o criador do jogo simulador Gran Turismo, uma marca Automobilistics pretende iniciar uma campanha de marketing ousada ao dar a oportunidade pra que jogadores possam se tornar pilotos de verdade. Nisso, alguns jovens talentos começam a ser testados pra ver se conseguem dar conta de enfrentar o desafio físico ou se não passam de fogo de palha. Por muito tempo, as adaptações de games pros cinemas mantiveram uma reputação que era uma testreza. Os realizadores pareciam ter uma relutância muito grande pra entender as especificidades de cada linguagem e pra perceber que a simples transferência de certos valores não funciona. E em muitas das vezes, isso mudava completamente a essência do negócio. Porque não é a aparência, não é o negocinho aqui que faz aquela obra ser tão querida. No entanto, nos últimos anos, o aprendizado com os erros do passado, aliado a uma nova safra de jogos mais narrativos, começou a dar origem a obras audiovisuais bem mais interessantes de um jeito que essa má reputação de adaptações de games começou a virar coisa do passado. Ainda tem algumas bombas aparecendo de vez em quando, mas esse não me parece ter sido o caso de Gran Turismo, de jogador a corredor, que quando foi anunciado, muita gente tosseu o nariz, provavelmente associando aos filmes de origem em games, e sobretudo ao primo Need for Speed, que chegou com uma mistura de videogame de corrida com Velozes e Furiosos, e não convenceu como nenhum dos dois. Assim, Gran Turismo apareceu nos cinemas envolto numa nuvem cinzenta de subestimação, mas te falar, que injustiça rapaziada, porque é um filme maneiríssimo, muito caprichado e gradativamente envolvente, de uma forma que narrativa e trama caminham lado a lado ao lidar com a quebra dessa subestimação. Porque o que sucete? O protagonista aqui começa o filme tendo seus esforços desacreditados e desestimulados pela própria família e em especial pelo próprio pai. Depois ele entra num processo seletivo em que não só ele, mas todos os concorrentes são menosprezados pelo treinador. Então isso se configura pro protagonista uma jornada em que ele precisa provar o seu valor a todo momento, e ora, 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 se o próprio filme não passou por uma situação semelhante. Foi anunciado e o pensamento generalizado foi, ih, lá vem mais uma bomba baseada em game, hum, que cheirinho de flop. É, assim, sucesso nas bilhetérias eu não agarante, mas que o filme tem valor, ah, eu achei que tem sim, viu? Pois assim como gradativamente o protagonista vai quebrando os estigmas de que um jogador de videogame não poderia pilotar de verdade, o filme vai se provando como um entretenimento muito bacana. E eu faço questão de frisar no gradativamente, porque enquanto ainda tava no primeiro ato, eu não conseguia postar minhas fichas, não. Tinha uma coisa promissora ali do filme não se passar num universo fictício do jogo, mas o próprio jogo existia na trama, trama que por sua vez havia sido inspirada em acontecimentos de pessoas reais, aí isso já criou um conceito de filme baseado em games diferente, abrindo margem pra um conteúdo pertinente e com mais verossimilhança. Afinal, não é um filme sobre eventos do game, mas um filme sobre jogadores do game. Hum, uma pegada sapecoide. Porém, ainda que tivesse essa premissa mais interessante e peculiar, o primeiro ato pesa muito a mão em obviedades, mas pesa demais, negando qualquer interesse por sutilezas mais humanas. Pois, se o pai não acredita no talento do filho, ele é tratado como a personificação do cúmulo do descrédito. E a narrativa martela, e martela, e martela nisso. Entendo que seja importante pra gente sentir o peso da subestimação, e pra que isso potencialize o gostinho da catarse quando ela chegar, mas ao subtrair a humanidade dos cuidados paternos, a ponto de transformar ele quase num vilão, isso empobrece e tira a credibilidade do que tá sendo contado. E não precisava ser assim pra passar a mensagem. Pelo contrário, com um antagonismo mais humano, isso criaria dilemas e inseguranças mais palpáveis, e capazes de gerar uma reflexão mais profunda. Na falta dessa profundidade, sobrou só a utilidade narrativa que é empurrar o protagonista pra frente. O que funciona principalmente graças à dinâmica entre os dois atores envolvidos. Mas, não deixa de ser rasa, tá? Felizmente, a partir do segundo ato, o roteiro troca essa relação unidimensional por uma com mais camadas, e com mais desenvolvimento, e portanto, mais rica. Eu tô falando da relação do protagonista com o treinador. Dessa vez, a relação sai do básico, da página 1, e genuinamente evolui, de algo paternal superior, se tornando uma parceria. Transição que vai acontecendo naturalmente diante dos nossos olhos. Algo que eu achei um super acerto do filme, que não precisou desapegar do tema que queria abordar, pra se mostrar mais valioso dramaticamente. Contudo, enquanto nesse sentido, o segundo ato já me pareceu melhor em relação ao primeiro, até a metade, ainda tinha uma coisa que deixava o filme meio em banho-maria pra mim. Tô falando da forma como o roteiro deixou os desafios não tão desafiadores assim. Não me entendam mal, não é que o protagonista não enfrente dificuldades, ele enfrenta. Mas tudo me pareceu esquemático demais, de um jeito que eu não consegui dar tanta credibilidade. E veja bem que não é o que acontece, mas como acontece, como é contornado, e como é isso, de forma simplista. A narrativa simula uma dificuldadezinha aqui, e logo em seguida, já resolve sem muito transtorno. Simula mais uma, e já resolve. Como se o roteiro estivesse sempre favorecendo o herói da história. Tanto que, presta atenção, se qualquer concorrente faz qualquer besteirinha, já é prontamente dispensado, sem o treinador nem titubear. Agora, quando é com o protagonista, nem sendo algo grande, aí não, aí... Calma, pera lá, vamos investigar pra não cometer nenhuma injustiça. Que ele estivesse sendo favorecido pelo treinador, por ser mais promissor que boa parte dos concorrentes, ok, isso daí não teria problema. Mas isso precisava virar um tópico a ser comentado na trama. Porque favorecimento dentro da história, por parte dos personagens, a gente pode comprar de boas. Agora, favorecimento pelo roteiro, isso já cria um ambiente artificial, atenua as curvas dramáticas, e pode prejudicar a nossa imensão. Só que lembra que eu falei que esse filme vai gradativamente conquistando a gente e melhorando? Pois é. A partir da metade do segundo ato, que corresponde mais ou menos à metade do filme, esse é mais um fator em que o texto se aprimora, ora veja só. Pois a partir desse trecho, as dificuldades se tornam realmente mais difíceis, os contratempos se tornam mais únicos, o viés dramático se aprimora, e a trama toma rumos bem mais imprecisos. Com isso, o filme cresce ainda mais, superando as expectativas que ele próprio tinha alimentado. O que, como eu disse, combina com a temática principal da trama. É o moleque tentando se provar dentro do filme, e os realizadores tentando se provar nos bastidores. Mas, pra não dizer que não teve nenhum probleminha, que sobreviveu até o final do filme, eu diria que teve um sim. Pelo menos um. Em meio aos recortes que roteiro e direção fizeram pra contar essa história, eu acho que perderam minutos preciosos com um romance que talvez faça jus às pessoas reais retratadas. Mas, pra narrativa, não me parece ter acrescentado muito, não. Se é que acrescentou em alguma coisa. E, pra incluírem isso, ainda acabaram sacrificando algo que me parecia ser muito mais importante. Mais treinamento. Não sempre, mas em muitas ocasiões, parecia que os jogadores convertiam seus conhecimentos do jogo pra vida real apenas por uma intuição mágica, um talento mágico. Aí também não, né? Até porque, quando se muda de um modelo de carro pra outro, muito do que já tinha sido aprendido até então, precisaria ser reaprendido. Então, eu senti falta de mais treinamentos específicos, de uma melhor graduação no aprendizado, pra que as superações impactassem ainda mais e também pra que isso gerasse momentos únicos e divertidos. Porque essa parte do treinamento é legal também. E assim, eu disse que isso foi sacrificado em prol do romance, né? Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco porque o romance não ocupa tantos minutos assim. Então, eu acho que esse treinamento mais presente também acabou sendo sacrificado por causa dos objetivos incertos da trama, o que criou múltiplas etapas que iriam requerer treinamentos e mais treinamentos pra readaptações e tals. E aí, eu acho que até pra poupar a gente de repetições cansativas, a narrativa sugeriu que ali teria treinamentos e seguiu em frente. Ainda assim, eu creio que em pontos específicos, os realizadores poderiam ter aperfeiçoado esse tal treinamento. Em especial, na missão final. Como ali mais gente entra em jogo, ficou um negócio muito abrupto e muito de pronta entrega. E a grande questão é, dá pra entender, dá pra deduzir o que aconteceu durante a omissão temporal? Dá, mas eu creio que seria mais prazeroso conferir esse trecho. Ainda que não faltem momentos prazerosos ao longo de toda a duração, tá? Inclusive, eu acho que além de mais bem resolvido, do filme vai ficando, à medida que avança, ele também vai ficando mais prazeroso. Até porque uma coisa tá atrelada à outra. De forma que a gente crê mais no que tá vendo, se interessa mais, se identifica mais, sente mais. E creio que muito disso se deve à direção correta de Neil Blomkamp. Vamos dar graças porque parece que ele voltou à boa forma aqui em Gran Turismo. Pois as corridas são entusiasmantes demais. E como é um filme baseado em videogame, ou simulador, o diretor aproveita demais certos estilismos característicos da linguagem pra dar uma roupagem ímpar e descolada ao projeto. Às vezes isso é utilizado pra potencializar a adrenalina das situações. Às vezes é pra fazer certos callbacks de quando o protagonista ainda tava jogando no quarto. E eu gosto muito dos letreiros visuais e estilísticos quanto ao número da volta ou da posição do protagonista de um jeitinho bem videogamístico. Eu particularmente acho muito elegante quando o filme estabelece datas e lugares de forma mais indireta. Mas nesse caso aqui eu não só achei o uso dos letreiros plenamente cabível como achei necessário também. Já que número de voltas e posições tão mudando o tempo todo e se não informar direito a gente a gente fica perdido. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Qual é a posição? E aí pra sempre não cansar com sempre o mesmo recurso embatido a edição de efeitos visuais abre um leque de opções pra dar uma boa variada. Ah, eu gosto muito também do trabalho de montagem aqui. Tanto a montagem macro da trama quanto a montagem micro das cenas. E claro, incluindo as sequências de corrida. Não creio que chegue naquela clareza e alucinação de Ford vs Ferrari, por exemplo mas eu estaria sendo injusto se eu não destacasse o valor da montagem das corridas aqui nesse filme. Acho que tem um dinamismo muito positivo pra deixar a coisa alucinante mas também sem deixar confuso sem fazer a gente se perder e acho muito valioso como a montagem aqui planta certas pistas que vão ser úteis durante a corrida com muita elegância e descrição mesmo sem deixar a colheita muito distante da plantação. Por exemplo, numa certa corrida entra um insert mostrando a previsão do tempo e mais à frente alguém pergunta como tá o tempo também. Mas como isso acontece em meio à tensão do ultrapassa no ultrapassa, pit stop, coisa e tal a gente nem se liga que isso pode ser útil. Até que o filme colhe o que acabou de ser plantado e tudo fica muito claro sem que tenha ficado previsível e sem que o filme precisasse gastar linhas demais do texto pra explicar. Por fim, eu acho que vale fazer alguns apontamentos sobre as atuações. Eu ainda não conheço muito bem o Art Medecway pra dizer se ele é um ator versátil e se fez uma composição digna aqui. Mas mesmo se a resposta for negativa pra ambas essas questões a persona que ele apresentou aqui encaixou com uma luva. E não se deixa enganar pela aparente inexpressividade do rapaz, tá? Talvez isso deixe ele menos contagiante menos carismático mas essa persona que ele apresentou aqui fez muito sentido pra alguém tão introspectivo que se tornou um piloto promissor de tanto treinar trancado no quarto. E ainda assim quando o personagem tem lampejos de emoção pra felicidade, frustração, insegurança, vergonha, medo tudo isso o ator conseguiu transmitir com perfeição sem precisar falar muito e sem cair em exageros de expressões. Muita gente acha que atuar bem é fazer careta e se esgoelar de chorar, né? Não é bem assim, gente. Atuar é convencer e dar o que o papel pede. E aqui eu acho que o Art fez seu trampo direitinho. Sabe quem eu acho que não fez tão bem assim? O Orlando Bloom como eu acredito ser de hábito. Eu sei que muita gente tem simpatia por ele eu também tenho mas por causa do Legolas do que por qualquer coisa. Mas enfim, minha birra não é porque ele é gritantemente ruim pra que geral perceba mas eu acho que ele é muito limitado. Veja bem aqui em Gran Turismo num discurso em que ele tá mandando bem de repente deixa escapulir uma sequência de falas falsas. Ele consegue exprimir emoções mas usa muletas interpretativas demais como mão no cabelo mão na cara e sem falar que suas emoções não compõem uma unidade muito eficiente. Tanto que eu confesso que eu não consegui ler esse personagem dele aqui. não por ser um personagem complexo mas sim porque as expressões faciais do cara não condizem com uma lógica porque ora ele tá bom na chão ora tá mal caráter ora tá aliado ora tá do contra não dá pra saber quem é esse personagem porque ele tá desregulado. E ter o David Harbour ali do lado escancara isso ainda mais. Mesmo o David Harbour interpretando mal-humorado ranzinza e criterioso ele transborda carisma e provoca o espectador pra se interessar por seu background e emocionalmente ele percorre caminhos lógicos e compreensíveis mostrando que ele tem sim camadas por baixo da superfície que ele transmite pra quem não tem intimidade. Não é um estudo de personagem extremamente complexo mas super de acordo com o que o filme pedia. Gran Turismo de jogador a corredor me pareceu uma surpresa bem bacana principalmente se tratando de uma adaptação de videogame que ninguém tava dando nada. E se a trama diz que a gente não pode subestimar ninguém a própria realização desse filme confirma essa informação. Não vai esperando o novo clássico mas eu diria que é tipo um Ford vs Ferrari juvenil não de forma negativa tá pelo menos não tanto. É que Ford vs Ferrari em meio a sequências fantásticas de ação de carros de corrida e coisa e tals tinha uma pegada mais madura mais focada em reflexões dramáticas com estudo de personagens e apontamentos sociais mais profundos enquanto os dramas de Gran Turismo são mais leves e mais voltados a questões juvenis deixando bem mais de lado questões mais burocráticas e certos cinismos da indústria automobilística. Ainda que aponte aponta ainda sobre um viés juvenil ou pelo menos abordando essas coisas de forma mais tangencial. E meu ponto é isso não é um defeito? Tá tudo bem. Pra diversão que ele deseja proporcionar ele tem muitos mecanismos postos num devido lugar de forma que mesmo começando como um filme qualquer coisa ele vai evoluindo evoluindo amadurecendo o que é capaz de fazer a gente sair do cinema bem agradado com o que acabou de ver. E essa é a minha reação enquanto assistir ao filme. Então é isso mais um Super 8 tá chegando ao final fico muito grato pela atenção de vocês muito obrigado até a próxima aí já que dá pra aprender as coisas jogando videogame vamos lá ver o que a gente aprende hoje. The Sims não, já sei sei gente Just Dance não, não Just Dance não The Last of Us aprender a matar zumbi pode ser muito mas não vai ter zumbi pra matar então deixa hum Homem-Aranha ah ok tchau 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 Tchau